A mente desagradável é mais forte do que eu Vamos lá então, até ao final da semana passada eu conhecia dois tipos de estrada em Portugal, a Raquel, não é? E aquele outlet de Odivelas. Sim, que são primos, a Raquel e o outlet são primos. Mas acho que não têm nada a ver com este terceiro. Eu ficava bem só com esses dois, infelizmente tive de conhecer também o Hugo de Estrada. Então explica-me lá, Joana, o que é esta história da Team Estrada, afinal? É difícil para nós, Ana, entendermos porque temos habilitações a mais. É como certos trabalhos que uma pessoa quer ter, mas não pode. Mas fui investigar e já consigo fazer uma espécie de resumo. Então o Hugo é um homem de 36 anos que inventou o apelido de Estrada. Ah, não se chama Estrada. Não, não, porque deve ter achado muito fixe. E resolveu criar uma casa de youtubers com miúdos de 14, 15, 16 anos que sonham ser influencers. É assim, a ideia já estava na minha cabeça há muito tempo. Mas isto foi criado em três dias. É giro porque demorou três dias a começar e só um a acabar, não é uma boa média. É que este mês a Team Estrada foi ao curto-circuito na SIC Radical e além da bizarria de vermos um homem de boné para trás rodeado de crianças numa espécie de reedição do Lekas, não sei se lembras do Lekas. Claro que sim, lembro perfeitamente. Aconteceu uma coisa estranhíssima. Aliás, ele tinha deixado um pré-aviso. Vocês preparem-se que vai ser um programa completamente diferente do que vocês estão a dizer? Diferente é um eufemismo. Portanto, eu vou tentar descrever o que se passou. Um miúdo chamado Dumbástico chegou atrasado, veio correr, deu um beijo na boca do Gustrada. Espera, espera. Deu um beijo na boca? Deu, deu. Um miúdo com arde, não sei qual é a idade, mas parece ter 15 no máximo, assim mesmo pequenino. Sentou-se em cima da perna do Gustrada. Foi tudo esquisito. Ia dizer que é pena a rádio não ter imagem, mas até é bom porque assim poupos a ver essa cena. O meu nome é... Traz gente de data por Kiki, mas chamo-me Filipe, tenho 16 anos, o meu signo é Touro e... Malta, acabou de chegar o Dumbástico. Dumbástico! Foi aqui, pronto, entrou a correr, beijo na boca, estranhíssimo. A cena tornou-se viral e começaram a aparecer mais vídeos onde podemos ver Hugo a ser muito divertido, invadindo, por exemplo, casas de banho onde estão raparigas adolescentes ou agarrando de forma estranha fãs de 10 anos. Mas não era preciso termos visto isso para perceber que Hugo o Gustrada era esquisito. Ponto 1. Quem é que no seu perfeito juízo se oferece para ir para uma casa cheia de adolescentes? Normalmente pagamos para não estar com um adolescente que seja, quanto mais com 12. E depois bastava ouvir o Hugo falar. E tem uma característica. A vir... Portanto, a liturgia... É que eu tenho um defeito. Eu vejo as pessoas pelos signos. Imagina um jogo. Sim. Um jogo. E eu não vejo pessoas, eu vejo aquele emoji rosto dos signos. O quê? Um homem a caminho dos 40 anos que olha para as pessoas e vê o emoji roxo dos signos. Eu nem sei o que é isso. O que é o emoji roxo dos signos? Eu suponho que para cada signa haja um emoji roxo. Ah, sei, sei, sei. Sim, sim, sim. Com o símbolo, não é? Exatamente. Sim. Eu não sei se estas acusações graves de abuso de menores e etc. serão provadas ou não. Mas uma coisa é certa. Hugo o Gustrada devia ser ele próprio considerado um menor. Não devia ter autorização para conduzir nem para votar. Bom, votar à partida ele não vota, não é? A não ser na casa dos segredos ou assim. Reparem nesta obsessão pelos signos dos miúdos. Hugo, diz o signo de toda a gente aqui acima. Touro, peixe, carneiro, virgem, caranguejo, caranguejo, gémeas, touro, leão, carneiro, aquário. Balança, aquário. Isto faz-me lembrar uma amiga. Faz-me lembrar uma amiga. Não sei se sabes quem é. Que vergonha. É que a Ana Galvão, isto é verdade, também sabe de cor os signos de toda a gente. Ela é o nosso do Gustrada. Mas em sua defesa, eu devo dizer que a Ana só convive com crianças de 10 anos quando os amigos do Pedro vão lá a casa lanchar. No máximo, nunca mais. Confirmo. Não é? E nunca disse uma frase como esta. Ela é tão aquário. Ela é tão aquário que é só então esta. Mas ele é fantástico, porque ele é muito puro. Ele é carneiro, ele é mesmo puro. Ele não pensa no que diz e isso é fantástico. Carneiro puro parece a descrição de umas pantufas daquelas da Serra da Estrela. Aqui há um casal. A virginiana com a geminiana. Ok. Então depois faz isto. Eu não sou assim. Não, não. Fica aqui. Claro que não és. Mas lembrei-me. Sabes, de facto, os signos de toda a gente. Já podemos fazer o teste daqui a pouco. Vamos. Mas, de facto, o Gustrada faz de casamenteiro entre os miúdos, não é? Ele diz, ele é carneiro, vai-se dar muito bem com ela, que é capricórnio e vão ser felizes para sempre. É uma espécie de Teresa Guilherme da C mais S. Eu não via nada tão estranho, desde aquelas reportagens sobre o Rei Gob, lembram-se? No fundo, fundou uma Team Strada na altura, não é? Só que com a internet ainda sem banda larga, não é? E com crimes graves. Com crimes graves, sim. Foi um extra. Mas ele fazia também muitos efeitos especiais e os miúdos ficavam espantados. Agora, o Gustrada é a versão 2.0, sem crimes, espero eu. E é engraçado que o curto-circuito, visto em retrospectiva, tem imensas premonições. Reparem no que diz a apresentadora Joana Miranda. Olá, o meu nome é Francisco, o Kiko Pedro, como quiserem. Que idade é que vocês me dão? A 18. Não? Não. Porquê? Tens muito menos. Tens 15. Tens 15? Faço sonhos daqui a 4 dias, dia 27 de julho. Tens 15 anos. Tenho 15 anos. Vais fazer 16, pelo menos. Chamem a polícia já! Acho eu! Chamem a polícia já. Ela tinha razão, parecia estar a adivinhar. Acho que tu pôs bem o Strada. Então, eu sou a Maria, tenho 18 anos, sou o Aquário. Uma pessoa de maior idade! Realmente é motivo de festa ver um maior de idade ao lado do Hugo Strada. Ele já deve estar até nervoso, porque mais um aninho ou dois e começam a perceber que ele não é assim tão fascinante e que já não tem idade para andar sempre de fato de treino. Eu sou conhecido um bocadinho por isso, não é? Por descobrir talentos, sejam eles quais forem, desde o canto à representação. Bom, agora já não é bem por isso que és conhecido, mas também não interessa. Adiante, como será que ele descobre então esses talentos? Só conheceste o outro no Fórum Sintra. Exato. Foi um momento incrível. Vocês chocaram um contra o outro? Epá, foi depois que ele olhou, ele disse, olha, é bueda lindo, quer se trabalhar para mim? Eu tipo, já, não pode ser, vamos falar sobre isso. Um senhor que aborda crianças nos centros comerciais dizendo que são bueda lindas, enfim, não pode ficar muito surpreendido agora de acusarem de pedofilia. Até pode não ser, mas é uma abordagem esquisita, convenhamos. Mas já vamos aos pais, também pensei nisso. Ana Mastrada explica o que tinha ido fazer, afinal, ao Fórum Sintra. Tinha ido buscar outra criança. Foi uma coisa assim interessante. Eu fui lá buscar um outro influencer meu que, pronto, agora não interessa. Agora não interessa é sinónimo de a criança, entretanto, arrependeu-se, já abandonou o grupo, por isso está na lista negra. Um pouco como a malta que abandona a cientologia, não é? Outra coisa estranhíssima é que há ali miúdos que nem sequer são de Lisboa. Ah, velho, então vocês tiveram de se mudar para aqui, não é? Há uma logística complicada, que sou eu que trato dela. No fundo, são garotos que vêm fazer Erasmus para a casa do Hugo Strada. Só que nem sequer aprendem, sei lá, um novo idioma. Só aprendem coisas sobre signos ou emojis rostos. Bom, quando vejo isto, eu pergunto-me, lá está, conto, onde andam os pais destas crianças? E é fácil, alguns deles andam a ligar para o curto-circuito para mostrar o seu apreço. Isto é tudo tão perturbador que eu não consegui resumir em 5 minutos, peço desculpa, vou ter de continuar amanhã. Acho que é a primeira vez que isto acontece, mas sim, vamos ter um segundo episódio. Olha, fico satisfeita com isso, porque há muitas dúvidas. Ainda há muito para perceber. E acho que vamos chegar ao fim, sempre se vê bem. E da Team Strada, que tinha muitos vídeos para se ver na net, onde desapareceram estas imagens, e que desapareceram, não é? É bom para os miúdos, não é? Porque iam ficar com aquele registro para sempre, e depois iam ter 25 anos e envergonhar-se. É mau para mim, queria ver tudo, e só vi uns 70 durante o fim de semana, queria ver o resto. Mas olha, avisar também as pessoas daqui a pouco, a Nagalvão dirá os signos de toda a gente desta equipa. Toda! E talvez da Judite Sousa também. Também sei. Também sei. É sagitário. Podes ir ver.